Oi pessoal, tudo bom? Trouxe pra vocês hoje uma mini resenha com swatches desses dois esmaltinhos aqui, que são a linha Unicórnio da Avon. É uma linha que não está na revista de beleza, ela está na revista Moda e Casa e foi feita assim, pensando em criança, sabe? Mas criança de uma idade que dá pra usar esmaltes, sabe? Criança muito pequenininha não. É... então, o que eu vou falar dessa linha? Ela tem três esmaltes e esses esmaltes já apareceram nessa coleção aqui. Essa coleção, ela apareceu na revista de beleza há um bom tempo atrás, ela chamava Efeito Furtacor. E aí tinha esses tons e tinha mais outros tons. Agora deixaram só esses três tons aqui, que são os três tons do Unicórnio. Eu comprei dois porque eu não achei graça naquele Furtacor amarelinho, que na verdade ele fala que é branco na revista. E isso eu achei uma sacanagem da Avon ter feito, porque ela trouxe o esmalte que já existia numa outra coleção, ela repaginou o rótulo, por assim dizer, e trouxe nessa nova coleção, com o nome de Unicórnio, mas ela não avisou a ninguém que esses eram os esmaltes da antiga coleção Furtacor. Então é, tá gente? Já deixo avisado. É da coleção Furtacor, então se você comprou os esmaltes dessa antiga coleção Furtacor, não precisa comprar esses. Mas se você não comprou e quer ver como é que essas cores ficam nas unhas, eu vou mostrar pra vocês. Aí eu vou fazer os swatches em diferentes tons de cores. Primeiro eu vou mostrar pra vocês o esmalte puro, sem nada. Depois eu vou mostrar em alguns tons diferentes de esmaltes e no preto, tá? Pra vocês verem como que muda o efeito dele, né? Dependendo de como bate a luz, dependendo do que você usa de fundo, tá? Eu só digo que esses esmaltes, eles têm uma textura muito fininha, sabe? Eles são mesmo assim uma cobertura. Então, ó, você vê que ele é transparente. Eu vou mostrar pra vocês depois no close, no foco. Esse aqui é o tom que fala na revista como roxo. Ele tem reflexo que reflete entre o verde, o azul e o roxo. Sabe aquele efeito que parece besouro? Sabe? Casca de besouro? Então, é isso aí. Eu acho uns esmaltes bonitos, eu acho que o efeito é muito legal, o precinho tá ok. Eu só achei que a Avon devia ter avisado pra quem comprou a antiga coleção Efeito Furtacor pra não comprar essa enganada, achando que é o mesmo, que é esmaltes diferentes. Não são. Mesmo porque na revista, como eu mostro aqui nessa foto, na revista tá totalmente diferente o efeito do esmalte. Tá parecendo que é esmalte cremoso, né, gente? Tá parecendo um branco, um roxo, um rosa, parece cremoso. Ele fala no asterisco que é esmalte perolano e tal, isso e aquilo, mas não está sendo bem claro com isso, né? Mas eu vou passar pra vocês, deixar minhas impressões, e aí qualquer coisa eu entro no final falando mais alguma coisa, tá bom? Mas se eu não voltar aqui com o rostinho lindo, eu já peço pra você se inscreve nesse canal, tem muito conteúdo bom. Deixa o seu comentário o que você achou dessa coleção, se você achou furada do Avon, se você achou legal, entendeu? Conta pra mim se você vai comprar de algum desses esmaltes, agora que você vai ver nas unhas como é que eles vão ficar. E é isso, deixa o seu comentário, deixa o seu gostei, e vamos pro swatch dos esmaltes e as considerações. Então tá, pessoal, o primeiro tom é esse, que a Avon classificou e chamou como rosa. Na verdade, ele é um tom que transita aí entre o rosa e o vermelho, furta cor. Primeiro eu vou passar ele sem nada, só com base. Aí ele fica esse tom de rosinha bem translúcido, aí por cima de um tom rosa goiaba, aí ele já fica um tom de rosa bem bonito mesmo. Por cima do azul, que foi a minha favorita, ele já puxou pra um arrocheado, num furta cor bem bonito. E por cima do preto. Olha aí como é que ficou, eu passei duas camadas no indicador pra ficar vendo bem a cor, mas eu acho que a do dedo médio ficou perfeita, né? Então aí é só, o primeiro foi só o esmalte, no segundo eu passei o rosa tentação da Avon, no terceiro eu passei o viagem do sonho, que eu vou mostrar ele pra vocês. Uma camada, né, sempre do esmalte de baixo, e uma camada do furta cor por cima. Só onde eu passo duas camadas é só no indicador pra mostrar pra vocês bem o tom, tá bom? Por cima do dedinho, não, por baixo, né, do dedinho, eu passei o preto todes, e eu acho que ficou um efeito muito bonito, mas o meu favorito foi o azul, inclusive eu passei o azul em todos os dedos, depois da mão esquerda. Agora vamos pro roxo, ele é esse tom que transita entre o roxo e o verde, falei pra vocês que é um efeito meio besouro, né? Esse efeito fica mais evidente quando a gente passa na unha, dependendo do tom de esmalte que a gente usa. Com a unha só com base, vocês vão ver que ele quase não aparece, gente. Então, assim, não é um esmalte pra se usar sozinho, tá? Esse é a última coleção que eu mostrei pra vocês, resenha, que é aquele mystical, ele é uma coleção de coberturas, eu acho que fica mais legal sempre com o esmalte por baixo, tá bom? Aí eu tô passando por cima de um roxo, de um verde e do preto. Acompanhem a aplicação, pra vocês verem, é uma aplicação muito simples, uma camada ele já entrega o efeito, aí na segunda camada você vê mais ou menos um brilhinho assim, mas eu acho que esses esmaltes não são pra usar sozinhos. Aí tá o resultado, duas camadas no indicador, nos outros é uma camada só. Duas camadas do esmalte, aí aqui eu usei, por baixo eu usei o tesouro perdido da Avon, no dedo médio, e aí por cima o roxo, no dedo anelar, eu usei o hortelã, e aí o roxo por cima, e no mínimo é o preto, gente, o preto de sempre, o preto todos, e por cima ele. Eu achei que combinou super, mas a minha combinação favorita mesmo foi no roxo, porque ficou muito assim, parecendo que é um esmalte só, sabe? O efeito ficou muito lindo, muito limpo. E aí, conta pra mim, o que vocês acharam desse suor, se você vai aderir a essa coleção, se você vai deixar passar, quero saber a sua opinião sobre, deixa aí nos comentários, e compartilha com as amigas.